Olá, olá pra você que acompanha a programação da TV Norte. Gente, hoje o Pensa Comigo é super especial. Hoje a gente fala de valorização da região norte do Brasil. E eu tô aqui com um elenco de pensadores que fazem parte do Grupo Norte de Comunicação. Tô aqui com profissionais colaboradores do Tocantins, do Acre, de Rondônia, ao vivo e a cores aqui com a gente. Pra gente tá entrando nesse assunto. A gente teve a convenção do Grupo Norte de Comunicação, onde reuniu no estado do Amazonas esses grandes profissionais. E a gente tá aqui pra falar sobre região norte do Brasil. Essa região tão linda, tão rica em recursos naturais e também rica de pessoas. E a gente tá aqui pra falar sobre isso nesse bate-papo especialíssimo. Bora apresentar o povo, minha gente. A gente quer ouvir aqui todo mundo falar. Vou começar aqui pelas mulheres. Com licença aqui, meu amigo Léo Cândido. Vou começar aqui pela minha amiga do lado, Lady Melo, lá da TV Norte, Rondônia, nossa caçulinha. Bem-vinda. Ah, eu que agradeço. Convite maravilhoso. Foram dias muito especiais pra gente, né? Conhecer a equipe da TV Norte aqui de Manaus. Fora os aprendizados que a gente tem. Vamos lá pra Rondônia aí. Muitas coisas, né? Eu comecei na comunicação através do rádio. Quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai me levou pro estúdio de rádio comunitário. Ele ouviu no rádio. Estavam fazendo seleção de locutores. E eu estava indo pro time, pro jogo, né? Pro futebol. Porque era goleira. Era goleira do futsal. E ele não queria que eu fosse goleira. Gente, goleira, Lady Melo. Goleira do futsal. E aí eu fui pra... Pro jogo. Bora, pai, que eu tô atrasada. Eu vou participar do joé. Então era aquela coisa do adolescente, né? Quando eu olhei, ele passou da escola. Eu falei, mas era ali, pai. Você vai aonde? Não vamos ali que tá tendo um teste de seleção de rádio, que não sei o quê. E eles sempre diziam que eu, desde pequena, era pra mim trabalhar no rádio. Porque eu falava muito. Todo mundo calado, eu falando, falando. E minha mãe, menina, cala a boca, tu fala demais. E minha voz sempre foi muito grave. Então, ah, tem que trabalhar no rádio. Plantaram isso na cabeça do meu pai. Se eu descobrir quem foi. Que bom, né? Que bom que plantaram. Fui fazer o teste. E aí eu cheguei pro diretor. E eu, por favor, não me seleciona. Eu tenho seleção. Mês que vem, eu vou pro joé. Aí ele lê esse noticiário aqui pra mim. Um jornal impresso. Uma notícia de jornal impresso. Era da minha cidade. E eu lendo. E eu muito rápido. Eu não sabia que o rádio tinha que ler rápido. Então, eu li rápido, mas é porque eu tinha que ir pro meu jogo. E eu, papapá, 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 aí ele ficou olhando. Eu falei, por favor, por favor, tem um monte de gente aí. Não me seleciona. Enfim, fui selecionada. Fui pro rádio. Eu entrei no rádio em 1999. Estou hoje ainda também no rádio. Foram anos ininterruptos. Parei só pra férias. E aí eu conheci o mundo da TV. Do jornalismo. E eu estava fazendo a cobertura de rádio. Jornalismo. E aí a colega faltou. E eu saí, plena, bonitinha, pra fazer minhas entrevistas de rádio. E a nossa edição ligou. A diretora ligou. Leide, ó, fulana faltou. Você vai precisar fazer o jornal hoje. Eu travei. Eu falei, oi? Falei, vamos lá, né? Então, fui. Me apaixonei. E estou até hoje, já faz 13 anos. E hoje está aqui. Maravilhosa. E hoje eu vim parar aqui. Olha que lindo, gente. Bora. E do lado aqui da Leide, tem a Mariana Ferreira. Que é da TV Norte Tocantins. Mas que está fazendo uma migração muito em breve lá pra Brasília. Onde vai estar representando o Grupo Norte Comunicação também. Bem-vinda. Obrigada. Uma honra estar aqui, né? A gente saiu do nosso estúdio lá no Tocantins pra estar aqui no Amazonas. Estar aqui em Manaus. E pra mim está sendo um prazer conhecer pessoalmente todo mundo, né? Às vezes a gente fala muito pelo telefone. Enfim, então é muito bom essa união. Essa convenção também que mostra um pouquinho do nosso Norte pra 2024. E é muito bom estar aqui com vocês. Esse programa que eu gosto muito, né? Que a gente tem aí de forma semanal. E vamos tocar o barco. Daqui a pouquinho a gente conta boas histórias. Fala um pouquinho do Norte. E é isso aí. Obrigada, viu? Eu queria saber também como que iniciou na comunicação, Mariana. Eu acho que desde bebê eu gosto de me comunicar. Meus pais diziam que eu era muito educada, né? Todo lugar que chegava eu era aquela nenenzinha que falava Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Então sempre fui de me comunicar. E aí fiz aí meu ensino médio, sempre pensando na comunicação. E quando foi pra fazer aquele famoso vestibular, passei em outros cursos, direito e afins. E é aquela coisa, né? A família disse, vai ser advogada. E eu falava, não, eu quero me comunicar. Como posso me comunicar? E também fiz o vestibular pra jornalismo. Passei. E aí aos trancos e barrancos ali, porque minha família era contra o jornalismo. Mas eu insisti naquilo porque eu sabia que ia dar certo. E deu certo. Estamos aí há mais de 10 anos na área. E realmente tem sido... Foram aí 10 anos muito prazerosos. E também de muito aprendizado. Porque eu acho que o jornalismo é isso, né? A gente se recicla sempre, aprende todos os dias, novas tecnologias. E pra mim isso é o mais gostoso. Não é aquela profissão que a gente tem que ficar sentadinha e esperando, né? Não tem rotina, né? Tem rotina. Então todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma coisa gostosa. Principalmente agora, né? Fazendo o processo de transição Tocantins-Brasília. E tenho certeza que vai dar super certo. Nossa, já deu. Já deu. Bora lá então com a Raira Lima, lá da TV Norte Acre. E aí, minha amiga? Ai, tá sendo maravilhoso estar aqui com vocês, né? Passar esses dias aqui e conhecer pessoalmente cada um, né? De vocês. Que eu e a Mária não conhecia. A Leide, o Léo também não, né? A Samira ainda não tinha conhecido, sim, pessoalmente, né? Pra chegar e falar e essas coisas. E tá sendo maravilhoso. Agora, em relação a como eu entrei no jornalismo, é uma maneira... É uma história, assim, bastante... Tem bastante coisa aí. É super. A gente tem tempo, mas não muito tempo. É resumido. Aí, eu vou dar uma pincelada. Quis jornalismo com 11 anos de idade. Vi uma matéria, o repórter fazendo a passagem dele, um furacão passando atrás. E eu disse, é isso que eu quero pra minha vida. Gente, já pensou, né? Sempre correndo atrás pra conseguir... Eu conseguia me formar através do Bolsa Universidade, né? Consegui uma bolsa de 100%. Olha, massa. Aí, eu sabia que meus pais não tinham condições. Comecei cedo também, já corri atrás dos meus objetivos. Com 12 anos, já fui pras ruas vender. Eu fui vendedora. Fui vendedora com meus pais e percorria aqui pelos bairros de Manaus, né? Vendendo as coisas porta a porta. Trabalhei também num salão de beleza, o salão da minha mãe. Não sou amazonense, mas eu vim de Belém pra cá. E passei aqui 15 anos aqui em Manaus e agora tô no Acre, em Rio Branco. E é muito satisfatório tu sair do teu estado e em cada estado tu fazer a tua história, levar teu nome, levar o teu ponto de vista, né? E trabalhar com a comunicação não é um trabalho. É um emprego, é algo prazeroso que a gente esquece dia, a gente esquece horário, a gente esquece tudo, porque é tão prazeroso ir nas ruas, conhecer a história de cada um e levar isso. É muito bom. E vamos lá com o nosso bendito fruto entre as mulheres. Aí, o Cândido, o repórter do Povo, do Povo na TV. Eita! E aí? Vim do Tocantins, sou do interior lá do estado, né? O nosso estado, ele é um papagaio. Eu tô lá no Bico do Papagaio, uma região do extremo norte, Araguatins, onde eu nasci. Logo aos seis anos, eu falava tanto que tive que ser vendedor. Então, mãe, quero vender geladinho, geladinho. Vocês conhecem como sacolé aqui? Aqui em Manaus, na Amazônia, é din-din. Din-din. Lá em Rondônia. Picolé. Lá é o quê, em Rondônia? Picolé? Picolé. Mas o din-din? Lá na minha cidade, em Guajaraní, é picolé. Ah. Picolé, o de saquinho. Saquinho, aham. Saquinho, é picolé. Lá em Porto Velho, na capital, é din-din. Din-din. Então, tem vários nomes, mas é aquele que parece o picolé dentro do saquinho. Aham. E aí, eu fui vender e na primeira venda, nas primeiras vendas, eu fui enrolado por um bandido que comprou todos os geladinhos e acabou levando e com isso, eu já era comunicadora ali, criança e comunicador. Quanto ano você tinha? Seis. Mas minha mãe estava olhando de pertinho, né? Ah. Olhando ali, e eu olhando pra ver se ela estava perto, que não era pra ficar perto, mas ela ficou escondida lá, olhando e ela trabalhava perto do local que tinha movimento, numa rodoviária espera de ônibus. E nisso, eu já fui me comunicando e já sabia que tinha que chamar a polícia e já chamei e ali eu já estava exercendo um pouco disso. Cadê o camarada? Eu apontei já, ó, tá ali dentro, as pessoas viram, foi vocês, né? E comecei a me comunicar, até que a gente, essa notícia espalhou, foi pro rádio, me chamaram no rádio pra falar do assunto e lá também já me apaixonei pelo rádio e comecei ao final de semana a levar refrigerante pros locutores, né? E mãe, leva o refrigerante pra mim ir na rádio, porque lá eles vão deixar eu falar. Olha a mentalidade do menino, né? De entrevistado, queria ser entrevistador. Fomos pra rádio pirata, né? Aquela inicial que não tinha na cidade, era só a pirata mesmo, depois a comunitária. Depois eu não tinha uma voz tão grave, que naquela época era aquele locutor com uma voz grave. E eu não tinha essa voz grave, eu falei, não, não vai dar pra mim. E eu descobri no jornalismo que, na verdade, em vez do grave, precisava ter estratégia, inteligência, só a impostação da voz. E foi quando eu vim pro jornalismo mesmo, apaixonei por notícia e aí a rádio não me suportou. Fui pra Araguaína, né? Que é a segunda cidade do estado. E aí lá já foi na televisão, que é uma história longa, mas consegui ingressar. Quase não ingressava pelo tamanho, porque ele não botava fé em mim, que era pequeno demais. Levanta aí, bora mostrar o tamanho. Tem que pra mostrar o tamanho do... Tem? Leocândio, levanta aí. Eu posso ficar do lado dele pra comparar o tamanho? Bora, levanta aí. Aqui a gente pode tudo. Não, eu... Peraí, eu meço... Abre mais imagem aí, Rodrigo. Tem como? 1,54? Eu tenho 1,54. Olha ele tá dando na tela. 1,52. Olha o tamanho da pessoa. 1,54. 1,54. Mas se pensar, ela também é pequena, viu? Não, mas a Mirna tem que esperar ele levantar. Ah! Boa! Mas, a Mirna... Gente, a Raina tá escutando. Mas, com isso, eu quase não ganhava a oportunidade, até que me deram lá uma numa falta de alguém também, né? Como a história dela. Faltou e eu tava lá e fui, consegui fazer, pelo menos narrei ali, e a oportunidade surgiu. Trabalhei um bom tempo lá, naquelas matérias policiais, era eu, o cara da funerária, e o policial e o delegado de plantão de noite, né? Mais o legista lá do IML, pra esperar as notícias ruins, até que depois eu senti a necessidade de fazer o curso, de fato, e saí ali só da delegacia. Quando fui pra Palmas, e lá, terminei, realmente, me formei em jornalismo, e migrei aí, de fato, pra televisão, chegando ao Grupo Norte agora. Lá no Tocantins, ele é conhecido como Pequeno Grande Homem. Ah, então eu acertei quando eu fiz a minha postagem no Instagram. Coloquei assim, falou, Pequeno Grande Homem. Por que que não é? Pequeno Grande Apresentador. Eu sou um par dos bordões, eu uso tamanho, não é documento, né? Muito bom. Ai, ai. Bom, gente, assim, hoje o nosso tema é valorização da região norte do Brasil. É uma região muito rica. E aí eu queria saber de vocês, como é que é fazer comunicação na região norte? Como é que é ser um comunicador nortista? Como que a gente consegue levar o que a gente tem de melhor pras outras regiões do Brasil? É claro que a gente não consegue falar disso sem entrar na seara do preconceito, que existe muito. A gente tem visto aí um reality show, né? De grande repercussão com uma nortista aqui do Amazonas, que está sendo muito criticada por conta da cultura, da regionalidade. Como é que é para vocês, hein? Em cada região, vocês sentem um pouco mais do baque desse preconceito? Tem histórias para contar sobre isso? Eu senti. Vai, Raira. Eu senti. Como eu vim de Belém para cá, né? Quando eu iniciei aqui, né? A minha carreira. Eu passei por determinados veículos de comunicação que eles chegaram comigo e falaram. Tu precisa investir em fono, porque tu tem muito sotaque. E não pode, repórter não pode ter sotaque. Aí eu vim com isso na cabeça, né? Meu Deus, eu vou ter que... E também eu não tinha peso. Eu não tinha. Eu era muito magra, né? Agora não mais, né? Eu queria falar ainda, ainda continuo magra, mas não. Aí falaram que eu tinha que pegar peso ainda, né? Engordar mais, porque era muito só a titela. Só a titela. Só a titela ainda era. Mas eu senti. Aí eu fui trabalhando em cima disso e hoje eu acho que eu tenho que emagrecer, né? Não, amiga, está ótimo, pelo amor de Deus. Jamais, jamais. Não existe mais essa pressão, né? Que a gente tem aí. Eu acho que a tela está ficando já pequena para mim. Olha, menina. Gente, a Rainha está se mostrando. A Rainha não tem problema, porque a Mari sempre foi mesmo muito bonita, né, Mari? Já tive meus piores momentos. Mas lá no Tocantins, eu acho que o Léo pode concordar comigo, ele também é de lá. A gente está centralizado em um estado mais novo do país. E isso já puxa muito, né, Léo? Às vezes a gente é taxado como, ah, não tem profissional, por ser um estado muito novo. Ah, não, você está vindo do Tocantins e você não tem experiência, porque é um estado muito novo. E o Tocantins, ele tem uma peculiaridade, porque é um estado realmente muito novo, 34 anos, né, Léo? E é um estado que é um misto de culturas. Se alguém me perguntar o que é do Tocantins, são poucas as coisas, né, Léo? Por quê? Porque a gente bebeu muito de outras fontes. Goiás, Maranhão, ali, né, o Piauí, a Bahia, que é o que faz ali toda a divisa do Tocantins. Então, a gente acaba que mistura tudo. E estar no estado mais novo do Brasil, eu, particularmente, já escutei isso, né, da gente não ter experiência porque está no estado muito recente, ou não tem uma boa faculdade, ou não tem um mercado de trabalho. Então, realmente, eu já senti essa questão de estar no norte, porque, às vezes, as pessoas pensam, ah, não veio de grandes centros, né? Não veio de grandes cidades, não veio de São Paulo, não veio do Rio, não veio de Brasília. Então, realmente, quando a gente sai dessa casinha, que é o nosso papel, né, é sair da casinha e mostrar para quem está nos assistindo que não existe essa barreira. Não é porque somos do norte que nós somos inferiores a quem é do sudeste, né, a quem é do sul. Isso não existe. Mas, realmente, no Tocantins, particularmente, eu senti na pele essa questão do ser mais novo, do ser o último, né, já escutei isso também. Vocês foram os últimos, né, ou vocês foram divididos de Goiás, vocês eram os renegados de Goiás, né, e a gente, eu, eu escutei muito isso e, realmente, a gente conseguiu quebrar barreiras, porque o norte tem grandes profissionais, né, grandes nomes, grandes pessoas, grandes figuras. Então, a gente conseguiu quebrar essa barreira, realmente, e eu acho que a gente tem conseguido, cada vez mais, mostrar quem é o norte, principalmente com o fortalecimento do nosso grupo norte de comunicação. justamente, que ajuda muito a fortalecer a nossa marca e a integrar a Amazônia ao restante do país. Então, hoje é o maior objetivo, é o compromisso do grupo norte de comunicação, e a gente está aqui justamente para isso, para mostrar para os nossos telespectadores que o grupo norte está crescendo com esse intuito de mostrar que nós temos valor, e que não é só crimes que acontecem aqui, que devem repercutir nacionalmente, e também não são só notícias ruins, né, como a pandemia, por exemplo, onde a gente teve aqui no Amazonas uma situação muito triste, envolvendo aí a segunda onda da pandemia, e a primeira também. Mas, assim, a gente está aqui para justamente mostrar a nossa força e falar um pouco dessas regiões que são ricas e que têm muito talento. Vocês aqui estão representando todos esses talentos. E você, Leide, me conta. Ah, o estado de Rondônia é maravilhoso. Nós, falando assim, pelo fato de repórter de rádio, porque eu também sou do rádio, nunca sofri preconceito no rádio, desde muito pequenininha, porque na minha época, antigamente, quando eu comecei, era uma locutora dentro de um estúdio, dentro de uma rádio, onde era só ela de locutora e não podia ter outra locutora, mas não era questão de preconceito, era logística política da empresa, então todas as rádios eram assim. Hoje não, hoje tem eu e tem outra colega, que divide também. Pelo fato de ser mulher jornalista, quando a gente pega o microfone, chega para fazer uma entrevista, a gente é muito bem... Nós somos, nós mulheres, somos muito benquistas, muito bem recebidas, eu sempre fui muito bem recebida. Mas eu passei uma situação, no ano de 2018 a 2019, que eu chegava a chorar muito, assim, né? Situação de... Eu sentia que era um pouco de preconceito pelo fato de... Quando eu comecei no jornalismo, estava tudo ok, bonitinho, dividindo, mas quando eu fui para a área policial, onde eu tive que dividir os horários com os meninos, que eram homens, eu sentia o preconceito por parte de alguns dos colegas, né? Foi muito difícil para mim, foi um momento assim... Eu posso dizer... Acho que foi você ser mulher. Pelo fato de eu ser mulher, que foi o pior e o melhor momento da minha vida. O pior porque para mim foi muito doloroso. Teve tempo que eu tive que ir para o psicólogo, porque... É mesmo? O apresentador não me aceitava como uma repórter mulher, e principalmente quando ele viu que eu ia para a rua, numa noite que eu entrava 4 da tarde e saía 11 horas do plantão, eu trazia 23 matérias. Meu Deus! Eu não conseguia voltar, assim, essas 23, às vezes... Office, sonora, passagem... Office, sonora, diretão, plano sequência, assim, eu sempre fui muito criativa, né? E eu ficava, meu Deus, será que eles vão aceitar? Então, assim, eu consegui nesse estágio de policial mudar um pouco, porque quando eu entrei era off, passagem, sonora, entrevistado, e aí como eu tinha pressa em terminar, e eu era muita foita, ainda sou assim, fazia um monte aí no carro, eu terminava e escrevia... Eu até hoje sou assim, eu digo também isso para as minhas repórteres, nossas repórteres, façam no carro, adianta o texto de vocês no carro. Chegou, decupa sonora, termina ali, só ajuste, pronto, a gente consegue. Então, eu sempre fiz muito isso. Então, ele via isso, os meninos se incomodavam, então, eu tive muito preconceito com isso. E aí, com o tempo, os meus colegas das ruas, quando eu chegava na pauta, nas pautas e reportagens policiais, eu ficava sozinha, que o meu cinegrafista ia pegar a matéria e os repórteres policiais, tudo lá, rindo e conversando, e eu ali, quietinha. Quando eu chegava perto, eles já saiam para outro canto, porque eu era mulher. E eles achavam assim, não, ela não vai ficar junto com a gente, né? Isso mudou. Com o tempo, eu fiquei a melhor amiga deles, que hoje eles falam que eu sou cabra macho junto com eles. Quando eles estão junto, eu estou junto, eles me tratam que nem como se fossem homens, assim, junto com eles. E aí, mas foi para mim chegar até onde eu cheguei, principalmente na área policial, foi muito difícil. Hoje, não. Se eu vou para a rua, eles falam, vai lá tu, que tu é mulher, eles vão te deixar tu entrar. Aí, eles me usavam depois como escudo. Mas, assim, foi dois anos muito doloroso, eu sofri muito, muito preconceito. Eu fui muito perseguida, não pelos meus colegas de trabalho, por um. E ali, todo mundo sabe. Então, assim, hoje, quando eu estou aqui com vocês, quando eu vim participar da convenção, conhecer as colegas, quando a gente se viu, a Raira Raira, eu sou a Raira do Acre, a Raira Raira. A gente se abraçou porque a gente conheceva no celular. Então, assim, para mim, pelo que eu passei, toda a humilhação que eu passei por colegas de trabalho, para mim, hoje, eu não tenho palavras para dizer o que eu estou vivendo aqui. É uma vitória muito grande. Olha só, gente. É uma vitória, uma conquista. Até a minha família, todo mundo sabia ali que eu tinha passado por isso. Os minhas colegas que me acompanharam até hoje, que estão comigo também, sabiam do que eu tinha passado. Teve uma época que eu cheguei e falei, eu vou desistir porque eu tenho que ser só rádio, eu não vou fazer mais isso, eu estou cansada, eu vou para outro canto e tal. E aí, uma delas me segurou e falou bem assim, não desiste, fique aqui. Eu falei, não, estou indo embora, não aguento mais. Fica, Deus tem um propósito para você. Então, assim, foi... É tipo aquela palavra, os humilhados serão exaltados. Foi exaltadíssima. Exatamente isso que eu sinto, né? Mas no começo, assim, foi muito difícil. E eu tenho muito orgulho aqui, com todo respeito, meu amigo Léo, mas de estar aqui com a maioria formada por mulheres. Então, a gente está... O mundo é delas, meu irmão. É resistência, minha gente. Aceita que vai menos. Isso tudo é competência. Ouvindo vocês aqui, compartilhando, e aí confunde-se com a minha história. E a gente que tem alguma... Isso serve para todas as profissões. A gente tem alguma dependência, ou algum sofre algum tipo de preconceito, a gente vence isso com exatamente a competência, com estudo, né? Eu demorei a descobrir que estudar fazia parte também do aprendizado e do meu crescimento. Então, enquanto eu me achava pequeno, partindo para essa parte dos desafios da região, em Araguaína, quando eu tentei ingressar, ninguém me quis, por causa do tamanho. Eles nem me testaram, né? Nem me testaram. Eu lembro do programa de maior audiência que eu bati na porta, e eles precisavam do repórter. Eu sabia que precisava da vaga. Fizeram um chamamento, e eu estive lá por diversas vezes, ficando de cedo até a hora do programa, e ficando sem comer. E a pessoa ia embora, e falava para voltar no outro dia, até que eu cheguei a desistir algumas vezes. E para isso, eu tive que mostrar por competência. Buscar o programa de menos audiência, para que eu pudesse ter uma oportunidade, e depois ser visto e ser chamado oficialmente, de fato, pelo outro. Que olha o pequenininho lá, aquele que estava aqui, olha, esperando. Então, a gente teve que mostrar competência nisso. A outra coisa, além dessa competência pessoal, é de fato estudar. Eu também demorei, talvez, o rádio, porque no rádio tem muito isso, não precisa estudar, né? É só a voz, tá bom. E aí, quando despertou também que eu tinha que casar isso com a educação, e procurar também melhorar as habilidades por meio da educação, aí foi quando eu casei, e tudo isso nos traz para o que a gente é hoje. Então, ouvir você falar, a Mário, ouvir você falar disso, casa muito com o que eu também sinto hoje ao voltar na minha cidade, né? Ao ser entrevistado hoje aqui, ao estar na capital do estado e Araguatins me ver, eu também reflito hoje, eu tenho certeza, quando eu vou lá, a gente reflete para que as pessoas apontem e digam, não é aquele menino do Geladinho lá dos cinco anos, mas não é aquele lá, o filho da dona Raimunda que vendia chambari e tal. Então, isso tudo foi um casamento, de ultrapassar essas adversidades do preconceito e demais coisas, com a competência, com aquilo que você quer fazer, mas juntar com a educação também. Porque se a gente não for atrás disso, a gente vai continuar pequeno. Eu cresci, mas talvez não de tamanho, eu continuo com 1,52, né? Porém, olha aí. Mas é um homem de grande sucesso. Mas é bem interessante também ressaltar, porque eu acho legal falar assim, na minha época, né? São novidas, a gente... Me entrega a idade, me entrega a idade. Porque na minha época, para ser repórter de TV, tinha que ter um perfil, né? E tinha que ter voz e essas coisas, né? A presença de vídeo. Isso, a presença de câmera. A gente tem que ter cabelo bem arrumado. A gente tem que ter cabelo arrumado. A gente tem que ter a presença de vídeo. Não pode falar de qualquer jeito, não. Que agora eu posso falar de qualquer jeito, né? Quase isso, né? Peixada, conhecido. Padrão, né? Aquela voz toda. Eu conversando no meu dia a dia, essa é a minha voz. Essa é a minha voz. Uma coisa muito interessante, a gente entrou nessa esfera, e eu acho isso muito bom, uma discussão muito boa, que a gente quebra literalmente barreiras. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de tatuagem. Eu estou aqui com esse terno e ninguém está vendo. Mas tenho 24 tatuagens. E quando eu ingressei na faculdade, a primeira coisa que me disseram, você nunca vai pra TV. Te renegaram, né? Imagino. Você nunca vai pra TV. E eu escutei isso de um veículo de comunicação do Tocantins, quando eu pedi também uma vaga, e me disseram, você vai vir trabalhar de terno, de camisa, pra não aparecer essa tatuagem do braço, pra não aparecer o quê? E eu ficava com aquilo jamais. E eu tenho uma doença autoimune chamada vitiligo, que é a despigmentação da pele. Enfim, Michael Jackson tá aí pra provar que o vitiligo é lindo. Então, isso também era um preconceito. Porque eu tenho vitiligo aqui nos dois cotovelos, e a pessoa, quando eu comecei a trabalhar, me pedia pra eu usar blusa que tampasse. Gente! Nossa! E aí eu ficava tão assim, sabe? Nossa, mas tá bom, vou tampar, né? Mas aquilo nunca entrou na minha cabeça, e eu nunca me conformei com aquilo. E outra coisa, o cabelo. Né? O meu cabelo era totalmente diferente do que é hoje, e aí quando eu cortei o cabelo, me falaram, mas vai ficar legal na TV esse cabelo? Ela tinha um cabelão. Mas aí você tirou sua identidade feminina. Como assim eu tirei minha identidade feminina? Porque eu cortei o cabelo, né? E hoje, graças a Deus, onde eu passo, realmente sou conhecida pelo cabelo, e a minha tatuagem, o meu vitiligo, o meu cabelo, nunca definiu o meu profissionalismo. Exatamente. E até isso, por a gente estar, a gente entra na região do norte de novo. De novo. No estado pequeno, isso também era uma barreira. E hoje a gente tem grandes nomes, mulheres maravilhosas, com cabelos diferentes, com tatuagens diferentes. Tá aí Maju Coutinho, fantástico, a gente pode falar aqui no Pense Comigo. Maju Coutinho tá aí pra representar muito bem. Justamente. Tem a própria Poliana, que tem a tatuagem na perna, e que foi um grande tabu quando ela apareceu. Totalmente. Nacionalmente com a tatuagem, né? Por que a gente tem ainda a cabeça tão fechada, e eu falo que não é só sulistas de outras regiões, mas também aqui no norte a gente tem pessoas com a cabeça muito fechada, né? Tem, sem dúvida. Eu tenho tatuagem nas duas pernas, e tinha receio, como a Poliana, de apresentar um programa, ou de fazer uma reportagem de um ângulo aberto, mostrando as tatuagens. Só aproveita, então, quem mais tem tatuagem aqui? Eu não tenho. Você tem, não? Eu não tenho, mas assim, é o meu sonho ter uma. Se vocês quiserem me presentear com a tatuagem... Eu vim de uma minha propriedade, justamente pra cumprir a minha tatuagem também, que eu tenho, olha. Você quer dizer que você fez isso? Pode dar um zoom aqui, olha. Você obrigou a menina a tampar a dela? Pode desabantuar isso, a blusa, deixa bem disposto, porque aqui não tem isso não, hein? Mas ó, momento de curiosidade. Ela só tem uma, as pessoas têm três, quatro... Não, eu tenho três, eu tenho três. Então três, quatro, cinco tá na base, né? Tu tem quantas? Nenhuma, mas a base é essa. Três, cinco, agora a Mariana, gente. Eu não tenho. Diga, Mariana. 24? 24. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Qual foi a última? Falta o José, que vai vir, vai ter o José também, né? Sim, gente, vamos aqui falar sobre isso. Mariana Ferreira está gravidíssima, de quase um mês. Oi, sim. É o José. É o José. É o José, tá acompanhando ela. Eu falei que só tinha Léo Cândido aqui, mas não, tem José também. É o José. Aqui dentro da barriga de Mariana. E foi engraçado que eu não tinha contado pra ninguém que eu tava grávida, né? Mas aí, quando eu ia vestir ali o look da apresentação do meu jornal lá no Tocantins, as pessoas falavam, olha essa barriguinha. Aí a família começou a perceber, teve uma tia que me mandou uma foto da televisão que ela tava me assistindo. Falou assim, tá gordinha minha filha, né? Aí eu dizia, aí eu comecei a sorrir, enfim. E logo depois eu contei só pras pessoas mais íntimas ali, mas não teve como disfarçar, porque você vestia a roupa na TV e já aparecia. Já aparece a barriga. Aí o José vinha aí. Daqui a alguns meses o José tá aí pra fazer parte dessa nossa comunicação. Oh, meu Deus. Então vai vir com um mini repórter, né? Não, e o pior é que se deixar ele vai pegar o meu filho pequenininho, eu estava na rádio esses dias, e na hora de me buscar no trabalho ele já é todo tipo eu. Entra já, chegou chegando, aí abriu a porta, eu tava no ar e falando, aí ele já entrou, parecia MMM, falando o nome da rádio, MMM, o que é isso? Ele já sentou no meu coli e começou, oi, pichuau, e não sei o que. Eu não lembro se foi pra que eu mostrei o vídeo. Não, não, foi pra mim, eu vi o vídeo. Foi pra tu, né? Falando, e minha filha do meio, eu tenho três filhos, a minha filha do meio, a Ágata, tem 12 anos, ela desde muito pequenininha gosta do rádio. Quando ela entra, às vezes ela sobe no estúdio primeiro do que eu que eu vou estacionar, eu fico com o rádio ligado, já escuto ela falando. Hoje minha mãe não vem, como é que eu mandar, sou eu. E aí o diretor deixa, ela tem toda a liberdade. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Vai seguir uma vida normal, porque a gente costuma dizer que radialista e jornalista é um povo louco. Sim, é bem doida essa profissão, gente. É doida, mas eu vou te dizer, é uma profissão, o meu esposo mesmo fala pra mim. Tu não cansa? Eu digo, não. Eu não sei vocês. Gente, a gente cansa do corpo, né? São 220, 23 matérias em quantas horas? 220, 24 horas. Eu entrai 4 horas da tarde, era pra sair 11 horas, mas eu sempre bati o ponto 2 horas da manhã. Não, minha gente, isso aqui é só lei de melo, porque... Gente, não é possível. Então... 23 matérias. O meu editor, teve um tempo que eu me afastei em 2019, eu pedi meu desligamento, em 2020 eu pedi meu desligamento, porque meu pai foi diagnosticado com câncer. Tiveram que contratar 4. E aí, eles ficaram mandando mensagem, voltem, o meu editor, neguinha, por favor, volta. Eu, ai, bacela, agora eu não posso e tal. E aí tem uma história bem legal, porque eu falei pro meu pai que eu não ia mais voltar, que eu ia cuidar dele, porque era do interior, ele tinha que fazer o tratamento. E ele sabia que eu gostava daquilo. Quando eu assistia, a televisão falava, nossa, mas ela tá num ângulo esquisito. Aí ele, ai, tu vem aqui só pra criticar e não sei o quê. E aí ele dizia, volta aqui, não sei o quê. Aí eu, ele falou pra mim, ele parou o tratamento por causa da Covid. Aí eu falei, pai, me convidaram pra voltar. Aí ele disse, então volta. Eu falei, não, não vou voltar, não. Eu vou cuidar de ti. Então, a partir de hoje, eu não faço mais o meu tratamento. E eu achei que era brincadeira. Seis meses depois, a minha irmã, ele não tá fazendo. Não quer fazer. Quando eu voltei pra TV, a primeira coisa que eu fiz, pai, eu voltei, tô na emissora de novo. E aí, no mesmo mês, dia 22 do mesmo mês, ele foi na TV, na capital, e falou, agora eu vou cumprir minha palavra. Continuou com o tratamento. Porque ele viu que eu fiquei depressiva, eu fiquei muito triste. E, tipo, a gente sai pra trabalhar seis da manhã e volta nove da noite e, às vezes, dez horas. E aí, as pessoas, tudo cansa. E eu falo, cara, eu acho assim, que toda profissão, ela cansa muito. Às vezes, eu vejo colegas reclamando porque é vendedora de uma loja, é executiva de vendas de uma loja de carro que tem um alto salário. Mas elas falam, ah, eu tô cansada. Ai, meu Deus, amanhã eu não quero ir. E a gente, jornalista, a gente já tá em casa ali pensando o que a gente vai fazer amanhã. Não para, né? A gente tá 24 horas olhando. Não dá. A notícia não para. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer. E a gente já pensa como vai desdobrar aquilo, com quem vai falar. E é uma coisa muito doida mesmo. É muito doida. É apaixonante. Principalmente com o desenrolar da comunicação nos últimos anos. Eu vou pegar de exemplo aqui o nosso grupo Norte Comunicação. Essa valorização do Norte. Então, a gente se mistura. O Pensa Comigo é um exemplo disso. Né? O Pensa Comigo é um exemplo de uma ferramenta para misturar o Norte ainda mais. Exatamente. E aí a gente fica, faz essa ponte, Tocatins, Acre, Rondônia, Manaus. É aquela união, né? É uma união, né? Para mostrar realmente o quão fortes somos, né? E a gente tá contando aqui um pouquinho da história pessoal, mas isso reflete no profissional. Justamente. Verdade. Reflete ali na nossa labuta do dia a dia e quanto a gente faz e a gente trabalha para levar a região Norte, para crescer como grupo, para poder mostrar o melhor. Vou puxar sardinha para o Tocatins, né, Léo? Vamos puxar sardinha aqui para o Tocatins, mostrar o que tem de melhor do Norte. Então, eu acho que comunicar é isso, né? Mas um exemplo de quem venceu o desafio e hoje está nacionalmente no SBT é o Marcão. O Marcão esteve com a gente lá. O Marcão do povo. O Marcão esteve no Tocatins, em Gurupi. Inclusive, além de apresentador, ele ganhou tanta notoriedade na cidade, e ele já contou isso, que virou vereador de Gurupi, depois foi para Brasília e foi chamado pelo Silvio para ingressar no SBT Nacional. E está lá hoje. Ele nunca esquece o Tocatins. Ele sempre fala do Tocatins e foi um reforço bom para a gente. Ele é um querido em toda a região, no Brasil inteiro. Então, assim, ele leva também o nome do Estado, porque ele sabe das dificuldades. Hoje o Jairo Santos, que é o nosso apresentador de Gurupi, trabalhou diretamente com o Marcão. Então, a gente tem essas histórias também, porque a gente pode levar para a vida e dizer, ó, fulano conseguiu. A gente também pode conseguir. Gente, tem Márcia Dantas, que é do Pará também, que está estrelando no SBT Brasil, competentíssima e que traz muito dessa nossa valorização também. É o Norte ali, minha gente, no Nacional. Então, isso aqui não é só sobre a comunicação. É sobre qualquer área que a gente pode ter ascensão profissional com os nossos profissionais do Norte. Então, isso aqui é um conteúdo, é um bate-papo para inspirar você que está assistindo a gente, seja de qual estado você seja, aí do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Tocantins, para que você se inspire com essas histórias e saiba que é possível, sim, mesmo com todas essas barreiras. Porque tem gente que está há muito tempo limpando o terreno. Antes só era mato, hoje já tem gente abrindo caminhos. Marcão do Povo foi um que abriu caminhos para a gente. Márcia Dantas foi outra que abriu caminho para a gente. E a gente está abrindo caminho aqui também, com o Grupo Norte Comunicação, que está expandindo em toda a região Norte, que vai expandir também pelo Brasil. Já está em Brasília, inclusive, Mariana, vai lá para Brasília. Mariana, muito expectativa. Você já morou lá, né? Já. Passei a minha infância em Brasília, ali uma parte da infância, tenho família em Brasília. Então, realmente, isso que você falou é um lema que eu estou levando para a nossa capital federal. Levar o nosso Norte, expandir ainda mais o Grupo Norte de Comunicação. E isso realmente é algo que eu tenho em mente. Da gente poder abrir caminhos. Eu falo muito para a minha equipe lá do Tocantins. Isso aqui é uma vitrine. Nós estamos aqui para ser vistos, para sermos lembrados e para crescer. Então, pessoalmente, esse desafio de ir para Brasília, sair do Tocantins, ir para Brasília, dessa vez, uma expectativa, um sonho profissional, é muito gostoso. Porque eu também lembro um pouquinho da infância, né? Aquela menina que saiu de Brasília e depois voltou para o Tocantins. Então, construir uma carreira no Tocantins e agora voltar para uma capital muito maior do que Palmas, né? Brasília tem mais habitantes do que o Tocantins inteiro junto. Então, é a gente pegar essa força mesmo que a gente tem do Tocantins, que a gente tem do Norte e levar. E eu acho que é essa a missão também do Grupo Norte, né? A gente tem aí uma perspectiva boa demais para 2024, que a gente vai crescer, né? Então, falas do nosso presidente, que diz que a gente não é só o Norte, nós somos o Norte. E aí, olha o que ela aprontou. O que ela aprontou? Vai para Brasília e aí estamos aqui numa transição, porque ela retorna para Tocantins agora para concluir o mês de organização, porque estamos fazendo uma transição, né? Por isso a importância de ambos termos vindo. Aí ela vai para Brasília e eu assumo lá a nossa diretoria de conteúdo no Tocantins. E eu achei muito bacana esse modus operandi do Grupo Norte. É porque a gente está aqui com uma substituição de um Estado, uma substituição de uma área estratégica importante, mas que está havendo uma transição com muita clareza, com muita amizade, com muito respeito também. E outra coisa, o Grupo Norte aproveitando quem já é da casa também para assumir. Acho que as outras colegas aqui também estão nessa missão agora também. E para mim vai ser uma experiência, a primeira experiência na televisão, como gestor de televisão. E nesse sentido, substituindo uma pessoa que fez durante um ano, um trabalho intenso, que outros teriam feito em vários períodos, ela conseguiu em apenas um ano dar uma organização para casa. E a gente recebe agora essa missão. Com muita coisa feita, ainda muitas coisas a fazer, imprimir a nossa identidade, mas com a responsabilidade de tocar projetos bons que a Mariana está deixando. E a TV Norte, né, Mariana, está nos proporcionando exatamente esse momento de transição muito melhor, nos trazendo para Manaus, para essa interlocução também com o Grupo por inteiro. Leide também assume, né, agora recente, essa parte de gestão de conteúdo, além da reportagem, apresentação. Ela que está nesse front também. Mas eu queria entrar agora numa outra seara com vocês. O que tem de bom no estado onde vocês vivem e trabalham? Quero começar aqui com o Rairo, lá no Acre, começar pela Orte Falbética. No Acre. O que tem de bom lá, Rairo? Para quem está no Amazonas, para quem está em Rondônia e Tocantins, não teve oportunidade de ir no Acre? O que a gente consegue encontrar de coisa boa lá, importante? O que te cativa a ficar no Acre são as pessoas, são os acreanos, o povo acreano. Eles são muito receptivos. Então, eles fazem você se apaixonar por Rio Branco, fazem você se apaixonar pelo Acre, de uma forma que eu já estou falando, que eu sou a criana do pé rachado. Eu sou mística, né? Eu tenho um pouquinho de cada região. Mas o Acre, ele conquistou meu coração. Porque lá, embora as pessoas dizem que lá é pequeno, mas, sabe, é um povo acolhedor, é algo que você possa fazer. E tem várias coisas para fazer ali. O agro lá é forte, porque tem várias fazendas, tem várias coisas para se fazer. Tem shopping lá, só que o shopping deles falam que são pequeno. Mas eu gosto demais do shopping de lá. Tem cada espaçozinho, assim, também pequeno. São áreas de lazer que você pode ir lá e aproveitar muito. Eu, que sou de fora, né? Sou apaixonada em cada parte do Acre. Ali na Gameleira, então... Coisa boa, só coisa boa, né? Eu não conheço o Acre. Tenho vontade de conhecer toda essa nossa região norte. Estava até brincando ontem. Ah, então te convido a conhecer. Pronto, a Branca. E o Branco, o Acre, né? Cruzeiro do Sul também. Cruzeiro do Sul. A passagem é cara para ir para lá, para o Acre, né? É, mas dá para ir de ônibus. Ah, não, tu não pode, né? Ah, eu já não consigo. Eu acho que fica um pouco mais longe. É, porque teve o... Ano passado, a gente estava enfrentando sobre a crise aérea, né? Então, teve um determinado momento que eu estava no Acre e bateu muita saudade da minha mãe. A sua mãe mora em... Moro aqui em Manaus. Aqui em Manaus. E aí eu pensei, vou visitar a mamãe, né? Aí eu estava chorando de saudade, né? Uma bela filha que eu sou. E eu fui pesquisar lá para me comprar a passagem. Seis mil, só para vir. Aí eu comecei a chorar de desespero. Seis mil. Seis mil. Seis mil. E é bem aqui, é uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta de ônibus. Gente, é mais barato ir para os Estados Unidos, daqui a Manaus, Nova York, com escala no Panamá, do que para Acre. Eu acho mais barato ir para o Acre do que para a Rondônia. Não, porque para a Rondônia dá para ir de ônibus de carro. Não, estou falando elas aqui. Porque a gente, para poder chegar aqui, tivemos que fazer a conexão em Brasília. Coisa que de Rondônia para cá é o quê? Uma hora e quarenta e cinco minutos? É quarenta e cinco minutos, não sei. Mas é muito rápido. E a gente demorou dez horas para chegar aqui, porque a gente teve que ir para Brasília primeiro e depois vir para cá. E as passagens aéreas também estão no mesmo, foi no mesmo modo que tu falou. Lá ficaram... Teve voos que foram tirados, a população entrou assim. E em desespero, porque foi em época de férias. E Rondônia, ele é um estado rico em turismo também. E a gente passou por essa mesma situação. Mas foi devido à crise aérea que estava esse valor. Sim, devido à crise aérea. Aí eu chorei de desespero. Mas, enfim, vim aqui, vai fazer dois meses que eu vim aqui em Manaus, matei a saudade da minha mãe, retornei para lá para voltar, né? E agora eu estou vindo aqui para a convenção. E agora já está tudo certo. E o preço diminuiu das passagens, graças a Deus. Pois é, né? É uma situação antiga esse negócio do preço da passagem, porque na região norte a gente sabe que é uma logística... A Amazônia tem uma logística especial, específica. Mas, poxa, dentro da nossa própria região não existem incentivos para que a gente mesmo conheça a nossa própria região. Então é um desafio que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo e a gente ainda empaca na mesma problemática. Passagens muito caras que acabam aí prejudicando o turismo, afetando o turismo na nossa região. Relações comerciais, parcerias... Economia. Economia e tudo mais. Porém, vamos lá continuar falando. Isso. Ah, o artesanato lá é muito bom também. Lá no Acre? É. Tem trilha, tem parte de trilha lá. Tem alguma comida típica que é só de lá, assim, que... Baixaria. O que é isso? Baixaria. Para mim, baixaria era outra coisa, né? Mas baixaria lá é... Fubá, aquela coisa de fubá. Bolo de fubá? Cuscuz. Cuscuz. Cuscuz, famoso cuscuz. Aí tem carne moída, cheiro verde, ovo... Lá eles gostam muito de porco. É, nós é cuscuz temperado. É um cuscuz temperado, então é chamado de baixaria. É uma comida típica de lá. É algo parecido com o Nordeste, que tem um cuscuz assim, né? Sim, sim. Só que é tudo misturado, parece uma farofa. Muito bom. Nossa, deve ser bom. Nossa, muito bom. Ela fala assim com tanta... Baixaria. Era comer baixaria. Ela fala com tanta novidade, que pra mim é normal. Lá em casa é farofa de cuscuz. Muito bom. Nossa, precisa ver o que eu faço, mulher. Ó, Acre. Vou chegar aí pra comer uma baixaria. É, baixaria, é charuto também, mas... Charuto. Baixaria é um negócio que te pega muito. O charuto é o árabe lá, com a folha de couve? Couve, repolho, né? Isso, folha de couve, aí coloca arroz, aí tem caldo de tucupi, camarão. Gente, babado. Essa parte do camarão tu não pode comer, não é, Mária? Não, eu fico com a baixaria. É, eu prefiro a baixaria. Prefiro a baixaria. Mariana e Léo, se dividam aí pra falar o que tem de tocantins de bolo. Eu vou puxar um. Ela é experiente num assunto aí que ela conhece muito bem. Eu vou puxar um, vou puxar um, que é o famoso pequi. Pequi? É. Né, Léo? Pequi? É o famoso pequi. Conhece o pequi ou não? Pequi é aquele que a gente come e fura a língua, a boca? Não é a frutinha? Depende, é. É, é isso aí, o pequi? Ele não tem esquilo, eu nunca prontei. Mas eu cheguei esses dias pra buscar a minha sogra no trabalho dela, que ela é polícia penal, ela, o que é isso, mulher? Minha sogra gosta de essas coisas. Aí depende, depende, porque ali tem que saber comer o pequi. Pequi? Eu já tinha medo agora que eu não tenho. Pequi é um caroço amarelo. Que... Tem gosto de que, assim? Tucumã? Eu amo Tucumã. Ele é um sabor e um cheiro muito forte. Ali a gente é dividido. Tem a galera, o tocantinense que gosta do pequi e o tocantinense que não gosta do pequi. Mas assim, qual o sabor que aproxima do pequi? Aqui tem uma situação parecida. Eu nunca trouxe, eu tenho curiosidade. Eu vou ser muito sincera com você, eu não consigo te definir um sabor que se aproxima do pequi. Eu, por exemplo, não conheço esse tacacá, então é tipo isso aí. Tu não conhece tacacá? Não. Eu não acredito. Meu Deus. O tacacá. Eu tô encabulada, você não conhece o pequi? É. É. Não, eu conheço o pequi. Não, eu conheço o pequi, eu só nunca trouxe. Eu só nunca trouxe. Eu conheço o pequi. Eu conheço o pequi. Você que é uma fruta. Mas assim, divide. O pequi, ele tem árvore espalhada por todo o Tocantins. Toda porta de uma casa tem um pé de pequi, enfim. Ele é um fruto verde. Quando você abre ele ao meio, geralmente ele tem três caroços, assim. Parece um ovo. Um degême, um trigême. Eu tô vendo aqui, parece um tucumã. Parece isso, parece um ovinho. Depois que ele tá aberto, parece um tucumã. E aquilo as pessoas fazem na galinhada, fazem ele cozido, no arroz, na carne. Amargoso? Não, ele é muito forte. Azedo? Não. Também não. Ele é diferente. Mas ele tem uma massa, a gente raspa a massa com o dente. Ele tem uma massa. E se aprofundar demais, vai pro espinho mesmo? Isso. Aí tem que saber comer o pequi, porque você não pode ir mordendo muito. Não sei nem o que que é isso. Ó, Mara, o xambari também não tem. Não tem a xambari? O xambari é da vaca, por isso que eu achei que aqui vocês tinham. A carne, sim, conheço. Xambari em outras regiões também é chamado de osobuco. Osobuco. A perna da vaca. Na minha cidade é xambari mesmo. Na minha cidade é xambari mesmo. Aqui eu não sei o que que você fez. O xambari é muito bom. O osobuco eu já ouvi falar. Tutano. Ele é um tutano. Maravilhoso. Isso. Tem uma coisa que a Mara é muito especialista, porque ela conhece de perto mesmo, é a região dela, que eu acho que vocês já ouviram falar, se não foram ainda lá, que é a nossa região do Jalapão. Isso. Nós temos em Palmas, especialmente, nós temos a maior praça pública do mundo, que é a Praça dos Girassóis, onde ficam ali os três poderes. Temos um lago também, que é oito quilômetros, não de comprimento, mas de largura de comprimento, eu nem sei contar hoje, mas é muito grande, tem uma ponte que liga ali, Palmas, a outros municípios. E a Mari, sabe muito mais do que eu, a região do Jalapão, que é muito rica, né, Mara? Onde tem os fervedouros, etc. E muito conhecida, né? Assim, quem pesquisa Tocantins? Jalapão. Sim, aparece nos tops lá de passeios. É a pesquisa o top, no top é o Jalapão, que tem riquezas também maravilhosas, os famosos fervedouros que você entra e você não afunda, são águas quentes, cristalinas, tem as dunas. Eu quero saber uma coisa, vocês já foram nesses lugares? Já. Eu tô te perguntando, porque assim, a gente, que é repórter, que tá na rua, a gente fala muito nesses lugares, mas a gente nunca vai. É verdade, eu a trabalho fui muito, mas a Mari já foi pra vocês. Já tenho família ali na região do Jalapão, então eu conheço toda aquela região e pra mim o mais lindo do Jalapão não é nem a Dun na Cachoeira. O mais rico pra mim do Tocantins se chama Capim Dourado. Ah, é. Que é a nossa riqueza, é o nosso ouro do Tocantins. É algo muito peculiar, que inclusive agora, eu tava lendo ontem que uma matriz muito famosa, ela fez uma novela no Tocantins e agora ela tá desfilando como rainha de escola de samba fazendo aí o pré-carnaval e ela fez uma fantasia por completo, feita no Tocantins, por artesãs do Tocantins de Capim Dourado. Então é lindo, é um artesanato manual e aí tem a nossa famosa colheita do Capim Dourado que acontece uma vez por ano, é um grande evento. É a imprensa internacional, vai pra região do Jalapão pra colheita do Capim Dourado e ele é literalmente um capim. Ele dá como se fosse um capim mesmo. Ele é um fio bem fininho, bem firme, firme e é cor de ouro. É a coisa mais linda do mundo, é você ver aquela extensão do Capim Dourado de longe. Então isso na região do Jalapão, ali no Tocantins, é muito conhecido internacionalmente. Muita gente vai pro Tocantins fazer a compra desse artesanato que é feito manual, que também é uma riqueza do Tocantins, são essas pessoas que vivem disso e levam isso pra fora do Brasil, inclusive. Eu tenho familiares também fora do Brasil e que às vezes eles levam pra lá e isso lá é uma riqueza, meu Deus, é muito caro, é não sei o que, não. Então é uma coisa simples, mas realmente é um carimbo tocantinense, é o Jalapão e a riqueza do Capim Dourado. Vai joia, bolsa. E quanto que gera de emprego, né? É uma produção artesanal mesmo, totalmente artesanal? Artesanal, manual, totalmente manual. E principalmente pela nossa comunidade quilombola, que nós temos muita presença da comunidade quilombola no Tocantins. O pessoal fala muito da questão indígena em Manaus e Manaus. O Tocantins é que tem área indígena, muita área indígena, nós temos lá muitas etnias presentes e que também se utilizam dessas questões naturais aí, inclusive pra faturar. Ah, hoje faz parte sim da economia do Tocantins também, essa questão do nosso Capim Dourado. Tem no shopping, gente, vai no shopping, tem lá joias de Capim Dourado, você imagina que é ouro mesmo, mas é o nosso ouro, por isso é chamado de ouro do Jalapão. E são joias, são artigos pra cozinha. Tá acabando, Aline? Já, o bate-papo tava tão bom. Gente! Não, mas agora, tem tempo. Falha de Rondônia. Rondônia, a gente tem muitas riquezas. A gente costuma dizer que o tacacá é nosso, né? Mas assim, a gente divide. É, mas agora tá dizendo que é do Pará, né? Mas o nosso tacacá é diferente. O rondônia esse, ele tem que costumir... A culpa da Joelma, né? Você vai falar com ela. Eu não sei aqui em Manaus. Não, a Joelma é nossa também. Eu não sei aqui, mas... O nosso tacacá, ele é costumado a servir com pipoca. A gente joga pipoca dentro do tacacá, é maravilhoso. Pipoca? Pipoca? Sim. Eu gosto de pipoca, mas assim... Lá onde tu vai levar o Léo pra conhecer o tacacá junto com a gente? Eu tenho que comer o tacacá. Você tem que ter? Lançou a brava, a Leite Melo. Olha, nós temos a riqueza no nosso cacau. Inclusive, nós fomos campeões agora no final de 2023 como o melhor cacau de todo o Brasil. Cacau de excelência, inclusive, teve uma lei que o governador assinou reconhecendo o cacau pra ele ser mais produtivo, pra ele ter a melhor procedência. Tivemos três agricultores que foram premiados, nacionalmente e internacionalmente, como o melhor cacau. Com o melhor produtores de cacau, que fica no interior de Rondônia. Temos também a nossa riqueza na mandioca, na macaxeira e no leite também. Somos produtores de leite. E a nossa carne de Rondônia, que é distribuída pra vários lugares do Brasil e do mundo também. Agora, na nossa culinária é engraçado porque a gente tem um pouquinho de cada, né? A gente tem um pouquinho do arroz com piqui, tem um pouquinho da galinha caipira com piqui, tem também o charutinho do Acre, o baixaria do Acre, que a gente fala de cuscuz temperado, cuscuz nordertino. A gente tem o nosso peixe tradicional, que é o peixe rondom. É o peixe que ele é cozido no tucupi, ele vai mandioca, ele vai batata doce, ele vai ali várias coisas dentro, desculpa, e misturado. Então, assim, a nossa regionalidade, do nosso estado de Rondônia, é um pouquinho de cada. O nosso açaí, a gente gosta do açaí com farinha. Eu amo açaí com farinha. Minhas filhas gostam do açaí. Puro? Não, é com farinha. Açaí com farinha. Com açúcar também? Com a farinha d'água, assim. Lá eles falam pra gente, açúcar também. Com leite condensado? Então, é aquela mistura. E minhas filhas já gostam com frutas, leite condensado, granola, Nutella. Então, assim, é desse jeito. Então, a gente tem aquela mistura muito legal, de a gente pegou um pouquinho de cada, das culturas culinárias, e a gente trouxe pra nós também. O nosso carro-chefe também é o nosso doce de cupuaçu, o creme de cupuaçu. Nossa, gente, vocês têm que prontar muita coisa. Aqui também, gente, no Amazonas. Eu acho que depois do bate-papo, a gente precisa ir comer. Gente, precisa. Aline, como é que tá o tempo aí? Tá acabando já? Tá tão gostoso, né? Tá vendo, gente? O Pensa Comigo é isso. O tempo voa, a gente nem viu, que já passou uma hora. Já tá acabando, porque eu tenho um curiosidade. Não demos o intervalo. Acabou já. Não, já pode falar ainda. Não, porque eu queria saber os dialetos, as línguas, os... Deleza, é? Ó, tipo... Lá, em Tocantins? Não, daqui. Aqui, Deleza. Maninha. Maninha. Minha irmã? Olha já. Lá no Tocantins, eu acho, Léo, que a gente não tem um dialeto. Não tem. Mas é uma coisa de falar assim... Hum-hum. Hum-hum. A gente pega um pouquinho de cada um. Aí o outro que é muito famoso é assim... Deus me defenderá, gente. Lá é o nosso Deus me defenderá. Não, é maninha. Mana pra todo mundo, assim. Até pro... Às vezes eu cheguei pro... Esses dias eu tava no shopping conversando com um cara e... Ele tirou uma foto comigo. E eu... Tá, fui tirar foto. Falei, acho que é o rádio, né? Não, mas era a TV que a gente tá levando. O Norte tá chegando em Rondônia com tudo, gente. Vocês têm noção. A gente tá virando referência de reportagens. Isso tá... É muito grandioso. Ó, nem começamos, né? E aí ele tirou foto. Não tirou foto? Ai, gente. Acabou? Aê. Acabou, Aline. Me fala, Aline. Acabou, gente. Ah, gente. Maninha. Gente. Poxa, Maninha. Quero agradecer muito, muito, muito vocês. Vocês não sabem o quanto é importante reunir vocês aqui. Pessoalmente. Não pensa comigo. É claro que eu quero falar pra você que tá aí do outro lado da tela. De Rondônia, de Roraima, de Tocantins, do Acre. Que a gente vai ter uma virada na programação. Aqui do Grupo Norte de Comunicação. Pô completo. E a gente tá vindo com todo o gás. Com todo o gás pra você aí que tá assistindo a gente. Então, continue aí sempre com a gente. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Ou pensa comigo no YouTube. Você pode também enviar suas sugestões aqui de temas pra gente falar em bate-papo. Na próxima semana, a gente vai estar aqui com eles online, né? Mas a gente tá muito feliz por estar aqui presencialmente com todas essas figuras aqui que representam um pouco do Tocantins, como o Léo Cândido e Mariana Ferreira. Do Acre, como a Raira Lima. E também de Rondônia, como Lady Mello. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Quero muito agradecer aqui esse momento, esses três dias que passamos aqui debruçados, imersos em conteúdo que é pro telespectador, daquilo que aproxima. E que o povo agora vai ser o povo na TV. Não é isso, Léo Cândido? É que a gente pode dar vídeo aí. Que foi, minha diretora? Fala de novo. Ai, perdi aqui. É isso, minha gente. Então, ó, muito, muito, muito obrigada. Uma volta aí com muita segurança, na paz de Deus. E que de lá vocês possam continuar vindo pra cá, pra trazer um pouco mais de cada região, essa riqueza, o povo, né? Que tá representando aí em cada um de vocês. Camila, você não merece palmas, você merece tocantins e dê-lo. Interessante! Gente, obrigada. Até o próximo Pensa Comigo. Tchau. Tchau. Conheça o Rondônia, hein? Obrigada, obrigada.